Música O produto do teu verão está na Tudo de Boa. Música Segundo dados da Prefeitura de Tapes, o setor de microempreendedorismo individual cresceu no município. O relatório da Prefeitura demonstra que em quatro anos foram criados 664 microempresas individuais na cidade, somente pela Sala do Empreendedor. O agente de desenvolvimento, Paulo Salgado, falou sobre a importância do MEI para Tapes. Instalada em 2013, a Sala do Empreendedor proporcionou diversas capacitações para os tapenses, gerando maior aprendizado para o cidadão. O MEI, microempreendedor individual, tem importância muito grande para o município, porque além de gerar renda para as pessoas que ora estavam desempregadas e decidiram sair da informalidade e montar o MEI, esse dinheiro gira na cidade, o pessoal tem poder aquisitivo, poder de compra. Música